Fala aí, galerinha do YouTube! Tudo bem com vocês? Eu espero que sim! Aqui é o Stark e sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal The Legend of Stark. E é o seguinte, mano, a gente vai simplesmente fazer os dois últimos ginásios nesse vídeo aqui e muito provável tentar fazer Elite Four também. Não sei se eu tô nesse pique todo, mas eu vou tentar pelo menos, né, cara? Afinal, não falta muita coisa, não. Tamo na reta final, a equipe já tá mais ou menos pré-definida, não tem mais muito o que inventar, não. Então é só alegria, meu irmão, só alegria. O bichão já tá com o surf, vamos que vamos! Vamos nessa, rota 21. Então, opa, nossa, olha isso, mano. A tiazinha me viu ali, ela não quis enfrentar, porque não quis mesmo, senão ela poderia ter muito bem enfrentado, né? Mas que bom, é melhor assim que a gente não precisa ficar enfrentando esses caras. Olha esse cenário aqui, que coisa maravilhosa, esse fundo de batalha, né? Como eu falei, eu sou entusiasta de fundos de batalha, eu acho que fica a coisa mais linda, mano. Principalmente quando é coloridão e detalhado. Então... Nossa, sei lá, mano, eu acho que fica muito fantastic. E essa luta aqui, hein? Polo Real vs Politoad, man. Cara, eu só precisava reaprender uns golpezinhos aí, hein, mano? Eu sei que tem uns caras aleatórios pelo mapa aí que ensina altos golpes, mas... Na verdade, eu encontrei até o Movie Relearning, não encontrei? Eu acho que eu encontrei o Movie Relearning, cara. Eu é que vacilei mesmo. Não, é que eu não tinha os Tiny Mushrooms da vida, é verdade. Eu tinha que ter os Tiny Mushrooms, senão complica bastante. Mas tudo bem, vamos indo na moralzinha aqui. Tá dando pra dar conta do recado, pelo menos. É aquilo, é questão de enfrentar o Blainezão. Depois a gente vai simplesmente ir enfrentar o El Giovanni. E aí, meu amigo, enfrentou o El Giovanni e já era. A gente parte pra Liga sem medo de ser feliz. Pois é. Pois é, pois é, pois é. E vamos que vamos. Nossa equipe tá legalzinha. Tá bem bacaninha até. Tudo bem que são três... Nossa, quer aprender Hammer Army, cara. Uau! É um baita golpe, né? Fala sério, mano. É um baita golpe mesmo pro nosso Ursaring Shine. Ursaring Shine verdão. Então, quem diria, hein, que a gente ia utilizar um desses. Caraca, olha esse ambiente, mano. Sinabar Island, uau! Olha só, mano. Sinabar Island tá muito diferente. É questão de sorte, quer ver, ó. Essa vez salva antes. Eu sempre salvo antes porque eu não gosto de ficar perdendo money, entendeu? Ó, dei crítico. Beleza. Aí aqui eu vou até trocar, mano. Vou mandar o Politoad já de cara. Pra sumonar aquela chuvinha no campo. E diminuir os golpes do tipo fogo. Que já é algo excelente, né? Aí você... Eu vou entrar com você. Trashzão. Ah, você não acredita que não deu pra te derrubar em Hitmore. Dessa vez você me complicou muito, Hitmore. Hitmonlee. Hitmonlee. É fogo. Tá, Flygonzera. Flygonzera tomou um Play Rogue ali que doeu na alma, véi. O Play Rogue violentíssimo, hein. Ó, você tá maluco, véi. É muito poder. Too much powerful. Ele errou o golpe dele. Deve ter sido um Fire Blast, no mínimo. E olha só, hein. Sai Arcanine e entra Pyroar. Sai um cachorrão das montanhas. Entra um Leão da Floresta. Uau. Que coisa linda. Mas passamos. Viu como foi tranquilo? Como foi easy peasy, bro. Agora só, por favor, volto desse doai rapidamente, rápido. Pra gente já passar ali na cidade de Veridiana. E fazer a nossa famigerada batalha contra o El Giovanni, mano. Vai ser louco demais isso aqui. Nossa, eu gostei tanto de fazer um Monocolor. Que vocês não tem noção. Provavelmente eu vou fazer mais Monocolors aí no futuro, cara. Provavelmente eu farei mais Monocolors. Certo? Certo. Então vamos nessa. Agora liberou o Ginásio. É aquilo, né. Vai ter mais uma renca de batalha pra ser feito. Faz quem quer. Quem é prudente, sabe. Aproveita os XP fácil que o jogo te oferece. Porque depois vai ser tenso. Nossa, o Flygon quer aprender Dragon Dance. Que ótimo. Ok, ok, ok. Vamos nessa, malucão. Usei o Flygon, velho. Nossa, o Flygon é um Monster. Se bem que agora que eu vi o... Nossa, agora que eu vi o nível desses Psicopata. Velho do céu. Que loucura é essa, mano. Nível 95. Não precisa nem perguntar se a liga vai estar tão forte assim, né. Eu acho que é meio óbvio que sim. Estará extremamente cabulosa. Mas isso é bom. É assim que vocês gostam. É assim que eu gosto. Só que não. Não, é sério. É assim que é da hora. Desafio. Challenge. Um belo challenge pela frente. Deixa eu mandar um Psíquico. Outro. Aê, Nidoking, mano. Aí fica fácil pra nós. É, fica fácil. Mas vamos morrer desse jeito. Não, deu certo. Beleza, de primeira, maluco. Lembra que o cara tá num nível astronômico. Rapaz, um nível Abomination total. Mas foi bom. E sabe o que é melhor ainda, cara? Melhor ainda que a gente acabou de ganhar o Earthquake. O Earthquake é simplesmente fantastic, né. E vai cair como uma luva no nosso Flygon. Very good. Ah, quem é mais? Olha, o Politode aprende Psíquico. Deveria aprender Shadow Ball, hein. Ia ser lindo demais se ele aprendesse Shadow Ball. Dark Pulse, Earth Power. Putz, tem tanta opção pra nós. Mas, em resumo, era isso que a gente precisava, né. Em resumo, era isso. O Strength, como eu falei, a gente vai precisar utilizar. Então, capaz que eu tenha que... É, capaz não. Vou ter que pôr no lugar de alguém aí. Talvez eu tire o Double Edge do Venossar. Eu não sei bem. Preciso pensar. Mas vamos lá rumo à Liga Pokémon, man. Acho que vai dar bom, hein. Vamos ver o que dá pra fazer aqui de bom. Meu Deus, dá até medo desse otário, velho. Pior que nem tem muito o que fazer aqui, não. O cara é um desgramadaço. Olha isso, mano. Um muito desgramado. Hammer Army? Nem acertei. Vá tomar banho. Que miséria, mano. Como é que... Olha isso, tá errando tudo, filho. Ah, tá. O Double Team. Esqueci. Ah, mano. Já dá um loadzera aí. Ah, caramba. Ainda deu o load errado ainda. Eu esqueço de salvar nas batalhas. É muito burro, meu irmão. Aprende a salvar o negócio direito aí. Senão vai dar ruim, mano. Você vai morrer pra esses Corviknight imundo. Sempre o Corviknight. Corviknight foi a pedra no sapato nessa série aqui, mano. Ô Corvikmundo. Não é nem Corviknight. É Corvikmundo mesmo, mano. Aí, ó. Não é que tá aqui mesmo? Se liga. Ó, eu vou pegar agora o Rock Smash. Beleza. Pegamos o Rock Smash, cara. Era só o que eu precisava, galera. Fica justamente aqui, ó. Dentro dessa caverna. Nem é difícil, cara. Ficou, na verdade, mil vezes mais fácil do que no original. Não tem que ir pra ilha. Não tem que ir pra lugar nenhum. É só pegar em Sinabar mesmo. E agora a gente vai lá pegar os Apidus. Mas tem que ser Shine. Torce pra gente ter sorte de pegar o cara. Shine rapidamente rápido, né? Aí, galera. Agora vai, maluco. Tá liberadaço. Vamos lá, hein. Já salva o seu joguinho. E torce pra vir Shine. Três, quatro, cinco. Yes! Caraca! Deu certo, mano. Aí, garoto. Aí sim, galera. É disso que eu tô falando. Eita, prelo. Quase matei o cara, velho. Tem até uma Master. Podia usar, né? Só na zoeira. Mas não vou usar nada, não, velho. Vou pegar ele na Great. Caramba, muito da hora o Zapdos Shine aqui no jogo. Claro, no original ele não é assim, tá? Mas aqui nessa versão ele é assim. E pronto, acabou, mano. Isso que importa. Ele é verde. Vai dar pra nós usar. E eu espero quebrar o Corviknight. Das próximas vezes que a gente encontra ele, mano. Pronto, ele fechou a nossa equipe aqui lindamente os Zapdos, cara. Lindamente. Tava difícil, eu não tava pensando em deixar quieto. Pensando. Mas até que apareceu agora. Se fosse originalzão mesmo, meu Deus do céu. Eu jamais ia fazer isso aí. Shine Hunt no original é cabuloso. São horas e horas e horas e horas. Precisava ser algo feito em live pra fazer valer a pena, entendeu? Se não, nem vira, mano. Mas ok, agora é questão de treinar o cara, né? Porque o bicho tá fracão. Tá bem fracão. Mas se a gente der uma treinadinha nele, ele vai ficar fuerte. E vai nos ajudar bastante. Como é que veio a nerdy desse cara? Veio quiet. Lá vamos nós outra vez. Oh my God. Que coisa ridícula, mano. Na moral. Tá num nível que eu já tô perdendo a cabeça, velho. Pra mim é loucura isso aqui. É muita loucura. É muito madness pro meu gosto. Mas relaxa que vai dar certo, hein? Confia que... Que vai dar bom. E eu tô sentindo que vai ser agora que vai dar bom, velho. Fenty Attack. Olha só que Fenty Attack bem colocado esse aí, hein? Esse foi top mesmo. Energy Ball. Ok. Tá quase tudo certinho. Quase. Né? Não vamos cantar vitória antes da hora, não. Dragon Claw. Tomei de volta. Mas vou mandar também um Blizzardzão. Nem mandei merda nenhuma. Caraca, velho. Ó, falta só mais esse desgraçado. Aê, Buffzão. Pronto. Acabou. Venci. Uhul. Muito difícil. Mas venci. Agora bora pra liga. Cara, a estratégia tá praticamente pronta, galera. É o seguinte. O Ursão Verde derrota o Bracossauro, certo? Aí o Mamute derruba o Ursão Verde. Aí entra o Sapo Verde. Nossa, já tomou um mega dano. Eu nem vou continuar, tá? Porque eu sei exatamente o que vai acontecer. Então vou precisar que aconteçam muitas situações aqui, aleatórias, pra conseguir... Ah, tá vendo? Já tá dando muita merda. Vocês podem estar estranhando isso, mas é que se o HP do Politode ficar daquele jeito que tava, meu amigo, não vai adiantar muita coisa lá na frente, não. Isso! Perfeito! Esse é o RNG necessário. Aí você entra de Zapdos, manda Thunder Wave. Agora com o Celebi, a missão dele é simples, cara. É calma e mais de Zap até ficar louco da cabeça. Louco de Sabedoria, mano. Pois é. Mais um. Vou mandar até mais um na loucurinha aqui, mas não adianta bosta nenhuma, tá? Não vai fazer grande diferença, não. Mas a ideia é ele acabar com o Gleile e acabar com o Froslass que vem em seguida. Isso! Aí vai sobrar quem? Vai sobrar o Ivile, que é uma praga também. Que não dá pra tancar. Mas em compensação, eu posso vir aqui e mandar um Aura Sphere. Já deixo ele bem quebrado. E torcer pra funcionar o Quick Claw. Funcionou. Acho que deu. Vamos ver. Yes! Beleza! Isso aí, mano. Essa é a estratégia, entendeu? Estratégia, mas nos limites. Caraca, o que a Erika tá fazendo aqui, meu irmão? Ai, cês tão de sacanagem comigo, véi. Não é possível um negócio desse. Beleza. Vamos lá, mano. Erika, véi. Literalmente Erika? Não. Uma pessoa aleatória. Olha que maravilha. Já vai tomar um Hammer Arm? Nossa, é tipo Dark, cara. Isso é maravilhoso, mano. Isso é maravilhoso. Num nível que cês não têm ideia. É muito útil, galera. Eu sei que eu tô fazendo uma batalha de bosta aqui, mas é mais pra conhecer esse povo, entendeu? Ou se não, eu simplesmente, ó, posso tentar aniquilar ele com o Dragon Dance. É, talvez dê certo, hein? Vamos ver se deu bom mesmo. Ok. É que é uma tipagem que a gente tem uma certa facilidade pra lidar, né? Os tipos Dark, apesar de que são bons também. Mas é, foi fácil realmente. Ainda bem. Tenho certeza que vai atualizar esses sprites no futuro, então não reparem, certo? E que bom que não é a Erika, porque eu temo que ela fosse me dar um trabalhinho muito grande. Olha só, passei de primeira a controlar e lei. Eu morri 50 vezes, cara. Deixa eu ver se tem algum golpe aqui já sendo acabado. Tem 6 Earthquake, cara. 6 Earthquake, hein, meu? Ah, mano, você comprou um monte de Max Elixir. Usa essa porcaria aí. Usa na alegria esse Max Elixir. Nossa, tá com 2, que débil. Ah, tá, o Elixir que você comprou vários, né? Verdade, mano. Faz sentido. Mas tá bom, funciona bem também. Vamos lá, tipo bug. Tipo bug pelo visto, hein? Nossa, mandei um Play Rogue, que louco. O cara tem que ser maluco fazer um bagulho desse, mas tudo bem. Air Slash, Zapidão, Monstro. É, o Zapidão foi show, hein? Olha, um Cleaver, mano, que da hora. Cleaver lá de Rissui, mano. Bem maneiríssimo. Beleza, já me deixou meio ferrado, mas vamos lá. Dragon Dance, Dragon Dance. Não dá pra usar muito, não. Nossa, ele tancou legal. Ele tancou bonito. Meu Deus, vou morrer pra esse cara por causa de um Cleaver, hein? Cleaverzão é parrudérrimo, filhão. Bicho é monstruoso das galáxias, velho. Nossa, esse Mega também é doido demais. Tá, morri. Faz parte. Faz parte. Vamos de novo. Quero tentar outra vez. Tô começando com o Pokémon errado, fazendo merda aqui, né? Pra variar, pra variar. Cara, o que você tem contra o Flygon? Assim, na sinceridade mesmo. Você não tem muita coisa contra ele, não, pelo que eu tô percebendo. Você só tá tentando... É, se eu não tenho muita coisa. Se tem uma... Mano... É, galera. Vou te contar uma história que vocês não veem os bastidores disso aqui, mano. Vocês vão ver o bagulho bonitinho, tudo passadinho, legalzinho. Senão vocês iam ficar louco, velho. Ou iam rachar o bico também, eu não sei, mano. Eu sei que eu tô no modo automático aqui, até as coisas darem certo. Simples assim. O que é difícil de acontecer, acredite. Quem diria que o Monocolor iria dificultar tanto assim, né? Nesse final aqui, o Monocolor ficou uma bosta. De difícil, né? O que é bom, é o desafio. A graça pra você colocar regras é isso. É o negócio ficar dificultoso. Nossa, você não vai flintar esse animal? Nossa, vai entender, mano. Vai entender. Eu li ali que flintou e não tá adiantando merda nenhuma, parece. Não, tá parecendo efetivo o Stark, não o flint. Então, eu sei que tá lendo errado, cara. Ah, agora flintou, beleza. Belezma, belezma, como os caras falam, né? Ainda errou um Air Slashzinho ali gratuito, hein? Você é filha da mãe, velho. Ó. Beleza, tá bom. Não tá ruim não, não tá ruim não, não tá ruim não. Ok. Tem que quebrar o Yamega, só isso. Yamega é um saco, hein? Ó o Pinção. O Pinção também é maldito, cara. Sério. Ô bicho imundo. Vamos lá, Dragon Dance, Dragon Dance, Dragon Dance. E que comece o ataque. Boa. Cleaver. Você podia morrer também, hein, Cleaver. Difícil. Cleaver não capota fácil assim, não. Cleaver precisa tomar um Hammer Army. Durante também tem que tomar um Hammer Army. O Celebi nessa batalha é um imprestável de merda. E aí sobra pro Venossar dar um jeito nessa praga. E só um milagre, velho. Mas vai que, né? Ó. Puts, grilo. Olha isso. Yes! Yes! Caraca! Finalmente. Eu acho que ele errou o Mega Horn, mano. Caraca, que incrível. Consegui. Tá sendo muito sufocante, mas tá dando certo. Boa. Beleza. O que nos aguarda agora, mano? É a Berta, velho. Berta. O que você tem de bom aí, Berta? Você não deve ter muita coisa absurda, não. Eu duvido, cara. Eu duvido que tenha coisas animalescas. Depois de tudo isso, todo esse perrengue, né? Nossa, vai errar, não? Não vai. Não vai errar. Não adianta. Não adianta. Não vai errar. Tudo bem. Tudo bem. Não tem problema nenhum. Tô sentindo que agora vai ficar fácil. Mas depois que fica tanto tempo da mesma batalha, mano, você nem liga mais pra nada, entendeu? Você quer só quebrar os caras e já era, mano. Tipo isso que vocês estão vendo aí. Ah, facilitou mesmo, hein? Obrigado, obrigado. Eu agradeço. Eu preciso realmente de uma batalha mais fácil pra aliviar um pouquinho, galera. Pronto. Ó, de segunda, hein? De segunda. Contando vitória antes da hora. Que ousadia. Tá bom. Falta só mais uma peleja agora e tá resolvido tudo pra nós. Nossa, cliquei sem querer, mano. Meu Deus do céu. Such a madness man. You crazy. You crazy, véi. Pelo menos o carinha vai ganhar XP pra dedéu, né? Nossa, vai dormir ainda na peleja, meu irmão. Olha a merda. Olha a merda, véi. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver mesmo. O que vai dar isso aqui, véi? Será que consigo vencer também? Tomara, né? Tomara que sim. Tá propício, na verdade, pra gente ter vitória. Que fácil. Blizzardzão. Acerta, pô. Filha de uma mãe do caramba. Acerta esse Blizzard na cara desse doido. Olha, tá errando tudo. É, por que será que tá errando tudo, né, Stark? Por que será? Ó, o Threshzão. Metiu o louco, hein? Nossa, ainda tem mais essa praga ainda. Meu amigo. Aê, pronto. Venci. Toma cuidado pra não clicar de novo, véi. Que as batalhas aqui, elas são frenéticas. Ok. Conhecemos bem já a equipe do nosso rival. Então, acho que sem segredo, dá pra gente já selecionar o Zap. Nossa, tem mais batalha, véi. Ah, não. É o mesmo. Ou não é? Não, não parece ser o mesmo, não, véi. Agora eu fiquei com medo, hein, mano. Será que é outro desgramado? É o mesmo Pokémon? Vamos ver a equipe dele. Ah, é outro cara, véi. É outro miserável. Vá tomar banho, mano. Eu tava felizão aqui, achando que... Tchau, tchau. Feliz Natal pra everyone and everything. Mas não vai ser tão simples assim, eu tô achando não, viu? Sei lá. Ó. Pragão. Ô, bichar. Você vai dar uma de chato mesmo, seu imundo? Pior é que vai, né? Pior é que vai dar uma de chato, Nildo. Beleza, mano. Dá uma de chato aí mesmo. Que eu já te destruo aqui no Fend Attack. No Calm Mind, Sun. O que eu tenho contra esse... Esse monstro ali? Eu tenho um Moon Blast meio... Meio frango aqui. É, mas é o que tava dando bom, né? Eu tinha um Earth Power escondido, não prestei atenção, cara. Eu salvei, né, essa merda. Diz que eu salvei, porque se eu não salvei eu vou ficar louco. Esse cara é Steel Perserk. Nossa, ele é muito louco esse Pokémon, agora que eu tô percebendo. Ele é Steel, com certeza. O cara é todo Steel. Todo estilo. Vamos fazer a jogada certa, não é? Never Melt. Isso, garoto. Agora vai com fé, meu irmão. Não, 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 não. Eu falei com fé, cara. Isso, boa, mano. É isso aí, tá vendo? É isso que eu tô falando. Rebenta. Ah, não deu, né? Não deu. E o Thunder? O Thunder deu. Thunder agora é inerrável, hein? Forte, hein? Aí sim, maluco. Quase, quase linchando a equipe inteira desse desgramado. Pronto. Pronto. Mais uma battle. Será que a próxima já é o que a gente espera? Não é ainda. É o Bruno ainda. Meu Deus do céu. Tá, Brunão. Se for como sempre... É. Já começou com Hitmonia. Eu já não gostei, na verdade. Já não gostei. Se eu for sábio mesmo, eu não vou nem perder o meu tempo precioso. Eu já vou mudar pra quem consegue tankar esse maluco. Com os Air Slash da vida. Olha que belíssimo. Olha que coisa bela, né? Ó, o Brunão, ele tá lutador total. Full fight, mano. É quase um full fighter, né? Ai, que comédia. Que engraçado. Não, mas é sério. O Zapdos, ele tá ajudando demais a nossa equipe. Eu tô muito contente com isso, cara. Pena que acabou os move fly dele agora. Mas, não tem problema. A gente entra aqui com o Celebi. Amigo, tu é o bichão mesmo. Tu mostrou que é o cara, velho. Ó. Tá mostrando pra nós que você é o cara. Mas não adiantou. Tu morreste da mesma maneira. Do mesmo jeito. Tá acabando. Creia que tá acabando. Ok, vamos lá. Próxima batalha. Nossa, ainda não é o final. Maluco. Quem que é aqui? Nossa. O que será que é isso aí? Tipo pedra, mano. Dá até medo, hein? Deixa eu ver se é tipo pedra mesmo. É tipo pedra. Tipo pedra não dá medo nada, não. Vai com tudo, filhão. Vai que é sua, meu irmão. Vai que é sua, velho. Você destrói fácil esses caras. Confia. Ó, Dragon Dance manda uns quatro e já resolve tudo pra nós. Beleza. Tudo que precisava tá aí, galera. Tá aí, galera. Tá fácil, galera. Agron e Dreadnall. Ok. Boa. Finalmente level 100, hein? Agora sim eu posso dizer que eu estou full level 100. Full level 100. Incredible. Amazing. Wonderful. Como é que tá os moves aí? Ainda tem pra hoje? Até o Flygon tem? Tem quatro earthquake. Talvez seja necessário pra próxima peleja. Que é o quê? Tipo normal? Puxa, tipo normal acho que também dá pra lidar, hein? É. Dá pra lidar mesmo com tipo normal. Nossa, eu nem recuperei todo o HP. Eu também meto louco tem hora, velho. Que eu vou te contar, viu? Ó, até que aqui, mano. Se liga só. Puts. O problema é o cara me deixar confuso nessa altura do campeonato. Nossa. Uau. Uau. Ah, tem que ter uma mil. Tem que ter uma mil, né? Ai, meu tanque. Vai pra lá, velho. Sai da minha vida, meu tanque. Tá maluca, velho. Ó, o LT Cert aqui agora. Vai ter treinador pra tudo quanto é lado. Mas nós estamos aniquilando os caras. Isso que importa. Acho que os mais difíceis já foi. Eu acho que é um de cada tipo, né? Sei lá. Deve ser alguma coisa perto disso. Bem próximo, na verdade. Tá. Você ainda tem só quatro earthquakes. Tem coisas que são tão simples de se resolver que não tem nem mistério, né? Não tem nem mistério, velho. Ô, caramba. Um politode não, doido. No Flygon, amigo. Por favor, né? Pronto, pronto. Já melhora, já ajuda. Elétrico aqui? Elétrico. Legal. Massa demais. Já começamos como? Começamos trachando geral. É, tem que ter um mais parrudo, né? Lurge. Você não tem um Ice Punch, cara? Ainda bem que não, viu? Porque se tivesse ia complicar a minha vida um pouquinho. Só o Flygon aqui já vai destruir também esse ginásio. É que eu sou burro. Tá bom, vai. Sou burro é uma palavra muito forte. Sou desprovido de inteligência. Ó os caras, mano. Não, mas é sérião, velho. Dá pra fazer um bem bolado aqui. E não ter grandes problemas, né? É, o problema, na verdade... Falei de não ter grandes problemas, mas tem, né? É esse próximo amiguinho aí que ele tem Levitate. Isso complica um pouco a vida. Quem que eu posso mandar? Você, será? Ah, olha só. Que bênção. Caraca, perfeito, então. Aqui a gente deixa o nosso Celebito Nado no limite. No limite mesmo. E aí você consegue destruir todo mundo aqui. Vai te lascar, meu irmão. Tu eres muito forte, amigo. Que que é isso? Que velocidade extrema é essa daí? Maluco, velho. Maluco demais. Ok, galera. Vamos lá. Eu acho que realmente vai ter... Vai ter uma batalha pra cada tipagem, pelo que eu tô percebendo. Mas, por enquanto, tá dando pra dar conta, até que com tranquilidade, né, cara? Espero que continue assim, na verdade. Nossa, que Megahorne forte. Olha isso, mano! Vai te lascar, velho. Ah, a Rapidash, ela é muito poderosa, mano. Ela tem um poder, assim, de ataque absurdo. Eu fico bobo de ver o nível do ataque. Ah, calma aí, velho. Às vezes tem coisas que são simples de se fazer. E acabam fazendo uma diferença, assim, muito grande na sua vida, velho. Esse vídeo vai ficar longo, hein? Meu Deus do céu. Pensa num vídeo que vai ficar gigante, cara. Ah, você é um vagabundo mesmo, mano. Na moral. Aê! Aê! Isso aí, velho. Isso aí, isso aí. Quer ver o que eu vou fazer, mano? Vou mandar um Earth Power em você. É, mano. Earth Power. Boa, garoto. Tá indo bem. Tá indo bem pra caramba. Hammer Army. Hammer Army tira Speed, né? É meio ruim, mas... Não se pode ter tudo nessa vida. Tem que abrir mão de algumas coisas, não é? Ok. E falta só você agora, mano. Só você e tchau, tchau. Feliz Natal. Tá resolvido. Mais uma peleja vencida. Uou. Ok. Aqui deve ser o quê? Tipo Ghost, né? Pois é. Exatamente isso, mano. Tipo Ghost. Aquele balãozão com poderes elétricos nervosos. Já tá daquele jeito. Tomou Thunder também na cara. Esse outro otário ficou paralisado. Meu, cê é forte, hein, véi? Vou ter que fazer o seguinte, mano. Tem que mandar Dragon Dance. Nossa, ele tinha Ice Punch. Não acredito nisso, véi. Esse cara tem coisas perigosíssimas pra nos atingir. Vou falar real pra vocês, hein, mano? Tem que tomar muito cuidado com ele, véi. Olha isso. Me lasquei, na verdade. Mas não é tão terrível assim quanto parece, não. Eu sei. Parece muito terrível, né? Mas não é, não. Credite, véi. Credite que não. Vamos lá. Calm Mind. Calm Mind. Calm Mind. Calm Mind. Meu Deus. Que bom, hein? Essa aqui, Giga Drain, você tá de palhaçada com a minha cara. Tá de Brincation. Olha o Córsula. Córsula mais bizarro que você vai ver hoje. Esse Córsulazão aí. Que me permite usar meus buffs monstruosos. Que ótimo, hein? Acho que ele me fez ter a vitória agora, hein? Tem essa leve impressão. Nossa, olha um Gengar nojento querendo acabar com a festa. Olha que Gengar imundo, mano. Cara, disse que é o Lance agora. Nossa, não é o Lance agora, mano? Quem que é? É alguém que toma Blizzard. É os tipo grama. Agora é a Erika, literalmente. Só que não. É alguém much more powerful. Calm Mind. Calm Mind. Calm Mind. Calm Mind. E os cachorros vão ficar loucos agora, tá, galera? É natural. Estão na expectativa de pessoas chegarem em casa. É por isso. Então, tenta não reparar os latidinhos de fundo. Imagina que são Pokémon em seus habitats naturais. Ó, ó o Tropius. Ó o Tropius, ó o Tropius, ó o Tropius. Mano, vai lá, Tropius. Não enche o meu saco, Tropius. Só morre, praga imunda. Eu já tô muito putaço da vida aqui. Vocês não estão entendendo. Eu quero que acabe logo. Vou ser sincero. Então, por favor, jogo, colabora. Colabora com nós, joguinho imundo. Ai, ai, ai. Olha só. Nossa, você tá errando o seu golpe? Você tá me metendo louco, velho. Eu não tô entendendo mais nada que tá acontecendo ali. Eu realmente não tava entendendo. Caraca. Das Liglin. Beleza, né? Air Slash. Toma, então. Pronto. Deve ser o Lance agora. Deve ser o Lance, mano. Não, ainda não. Ok. Vamos lá. Próxima batalha. Ué. Tipo Fly? Será, mano? Não sei. Pode ser tipo Fly ou tipo Aquático. Tá com cara de ser tipo Aquático isso daqui. Se for, beleza. Ah, é tipo Aquático mesmo. Aí sim, mano. Ah, olha só o Zapidão, hein. Olha só o Zapidão fazendo a limpa. Ah, oh my God. Monstro. Belezinha. Vamos lá. Quem que vem agora? Opa. Opa, opa, opa. Eu acho... É, eu acho não. É os tipo Poison, véi. Agora é os tipo Poison mesmo. Dá pra quebrar os tipo Poison, hein, galera? Nossa, tem que tomar muito cuidado, véi. Muito cuidado que eles têm golpes poderosos contra nós. Nós também temos, né? Como vocês estão vendo aí. Dá pra arrebentar os malucão. Ou aqui... Aqui é o Troll, né? É o Troll. O famoso Troll. É o famoso Troll, mas também capotou. Ok. Meu, realmente eu vou ficar sem item. Eu vou ficar muito chateado. Se eu ficar sem itens aqui, mano. Tá pouco item já. Não esperava que fôssemos chegar tão distante assim. Mas vamos seguindo. Não quero nem editar esse vídeo hoje, mano. Vai demorar, hein. Vai demorar e vai ser chato. Então deixa pra editar outro dia. Tá. Nossa, Hammer Army não, véi. Errei, errei. Sorry. Ah, sabe o que você pode fazer, mano? Pode tentar a sorte com o Flygonzera. Puts, mano. Olha só, ele tá sem... Por isso que eu falo. É tenso, véi. Calma aí, rapidão. Deixou coisar os Dragon Dance dele. Porque é necessário, né? É, animal. Mas faz isso, amiguinho. E deixa ele em First, né, cara? Se não, não vira, mano. Acho que ele já tá até com Black... Não, não tá, não. É bom ele tá com Black Glasses, né? Beleza. Vamos ver o que dá pra fazer aqui com ele agora. Um. Nossa. Aff, mano. Não vem, não. 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 Deixa a gente fazer a nossa jogadinha aqui suave. Acho que uns dois Dragon... Ah, o problema é isso daí, mano. Vai ficar repetindo jogada agora. E vai ficar me deixando confuso esse cara. É, até que não, né? Dá pra quebrar todo mundo? Ou vai ter alguém que vai tancar? Difícil, hein? Caramba. Lindo demais. Teve alguém que tancou, mas... Tancou naquelas, né? Tancou naquelas. Olha só, tá mudando, hein? Tá mudando. O povo tá ficando diferente aqui. Max Potion. Let's go. Tipo fada, uou. Tipo fada é maneiro, hein? Tipo fada é maneiríssimo. Não era pra ser tão hard assim, não. Se for hard demais é porque você é ruim mesmo. Ah, se é ruim nada, filho. É que você tem que começar fazendo a... A coisa certa também. Senão não adianta. Por exemplo, começar com uns rapidinhos. Pá, na moral. Meu Deus. O que é isso, velho? Chato pra burro, hein? E os Calm Mind aqui? Será que tanca muita coisa? É, uns 4, 5 é bom. Nossa, uns 4, 5 é bom, mas... Não vamos exagerar também, né, my friend? Mas é sério. Pode ser que seja interessante pra gente. Ah, e mandei o Pokémon errado, velho. Caraca, que animal. Deixa eu contar. Vai, 2, 3, 4... Ele não erra o golpe. 5. Filha da mãe não erra o golpe por nada dessa terra, mano. Você é o bichão mesmo, velho. Tá, mas agora... Olha os Air Slash maldito aí. Você é louco? Sai daqui, praga. Morre aí, vagabundo. Esse cara é muito chato, mano. Muito perigoso, né, galera? Muito perigoso. Calma aí, calma aí, mano. Tem o Giga Drain que tá... Giga Drain que tá top. Ass... Me trollou ali o vagabundo. Nossa, me trollou muito, hein? Isso é louco, velho. Slurgezinho muito, frangolinaço. Mas deu ainda. Acho que vai dar. Eu acho que vai dar. Com a equipe destroçada, mas... Fazer o quê, né? Pelo menos... Pelo menos eu acho que deu. Vamos ver. Aí, deu. Nossa, deu... Com muito trabalho, mas deu. Ainda tem itens? Meu Deus do céu. Tô quebradaço aqui, velho. Quebradíssimo. O que mais que tem? Acabou a hiperpulsão? Você tá de sacanagem, velho. Meu Deus do céu. Sorte que eu tenho uns full restore aqui ainda. Maluco. Tá acabando tudo, mesmo os itens, galera. Eu achando que tinha comprado demais, mas não comprei demais, não. Comprei de menos mesmo. Aí! Caraca, acho que é a penúltima agora. Acho que é a penúltima. Acho que é a penúltima. Então dá pra se organizar aqui bem. É automática a batalha? Não. Eu acho que dá pra se organizar aqui de uma maneira que consigamos a vitória. Não tem jeito, galera. Não tem jeito, mano. Se quiser uma vitória mais cadenciada, tem que ser aquilo que eu falei pra vocês, mano. Vai ter que ser paralisando o nosso amigo aqui. Conseguindo mandar pelo menos dois dragondenses. Quase, tá vendo? Quase. Na hora que der, vocês vão ver que vai ser sucesso. Aí, foi, ó. Tá vendo? Dois dragondenses. É torcer pra dar certo realmente, né? Torcer muito, mas acho que deu, ó. Aí, tá vendo? É, tirando esse bosta que vai tancar, mas o resto não tanca. Nossa, teve um que tancou. Teve um imundo que foi capaz de fazer essa proeza. Mas aí tá bom. Meu, não acredito, velho. A gente tá quase lá, galera. Será que eu tenho os itens certos agora? Consigo reviver pelo menos a equipe inteira? Vamos ver. Consigo. Consigo, sim, senhor. Deixa eu ver se é a última batalha mesmo. Na moral. É a última. Meu Deus! É a última. Vamos recuperar tudo que tiver direito agora. Partiu, galerinha. Última batalha, mano. Última. Última das últimas. Venceu essa daqui. Acabou o seu sofrimento. Olha o Zapdos. Caramba, para de ser burro também, né? O Zapdos já tirou dois fora de combate brincando de ser criança ali, mano. Sério, muito bruto, velho. Muito bruto. Aqui é natural. Era para perder mesmo. É só para fingir que está difícil, tá? O que realmente não está mais tão difícil, não. Acho que perto de toda essa galera que a gente enfrentou, meu, não tem mais tanta dificuldade, não. A gente está indo bem. Só quebrar esse Dragonite e sobrou um Charizard perdido aqui e eu vou ter que quebrar ele com o meu Ursa Ring. Acabou, mano. Meu Deus! A última batalha foi a mais fácil de todas, galera. Mas é isso. Sériezinha um pouco sofrida nesse finalzinho, mas eu gostei demais da conta. Parabéns aí para o DJ Thurman, que fez um excelente jogo. Tá aí a nossa equipe. Nossa equipe verde. Muito legal, né? Gostei demais, cara. Vou fazer mais Monocolors em breve. Aguardem. 81 horas. Uau! Foi louco, hein? Tamo junto sempre. Grande abraço e até o próximo vídeo. Falou!